É longe meu quando eu botei dentro 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 Ô, mão com a peça, olha a peça Ei, deixa eu sempre, dois, três, dois Ei, não entre não papai, não entre não Eu tô trabalhando, meu De fogadinha ela vai pra baixo De fogadinha ela vai pra cima Tá tomando remédio pra subir a drenada De fogadinha ela vai pra baixo De fogadinha ela vai pra cima Tá tomando remédio pra subir a drenada É longe meu quando eu botei dentro Vou cantar batendo pra pôr É longe meu quando eu botei dentro Vou cantar batendo pra pôr É longe meu quando eu botei dentro Vou cantar batendo pra pôr É longe meu quando eu botei dentro Pogadão gada não dá pra Dia 20, tem o Lucas Bessa partindo porteiro É agora, tá batido no Lucas Bessa Já fiz gobe Pra tocar do prajetor Ei, esquece, eu sei a pedra Tipo a galinha, ela vai pra cima Pogadinha, ela vai pra cima A turma no MD Pra subir a lenda Tipo a galinha, ela vai pra cima Pogadinha, 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 ela vai pra cima Parque do vaquero Se apêntalas